A escola Bolshoi de Joinville, em Santa Catarina, está selecionando os jovens estudantes de balé para compor um novo quadro de alunos. A seleção tem abrangência nacional. Na primeira etapa do processo seletivo, quatro meninas do Rio Grande do Sul foram escolhidas. Três delas são alunas do curso básico de balé da Fundação Municipal de Artes de Montenegro, a Fundarte. É um passo muito importante que a gente deu, até pela coisa de estar comprovando que a gente tem talentos aqui, que não quer dizer que é Montenegro, que é uma cidade pequena comparada a São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre mesmo, e que isso nos isenta de ter grandes talentos aqui dentro. A segunda e última etapa seletiva vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 deste mês. Os testes finais vão acontecer na escola Bolshoi. Elas têm três fases de exame ainda, que é um exame médico, daí tem um teste que eles fazem vocacional também, e daí depois é feita a parte de técnica e artística. Monique, Nicole e Bruna estão ansiosas à espera do resultado. Se elas forem aprovadas nos testes, vão ter que se mudar para Joinville. Lá tem a escola onde elas têm, no turno da manhã, o colégio, que é junto, então tem que fazer a escola como qualquer outra criança. E no turno da tarde elas têm todos os dias, eu não tenho bem certeza se começa também a uma e meia ou às duas horas as atividades, então elas têm aula de balê, têm aula de música, têm aula de repertório, têm aula de história, não só a história da dança, como a história do Brasil, a história da Europa, a história dos países. A ideia de alterar a rotina não assusta as meninas. O sonho de se tornar uma bailarina profissional motiva elas a dar o melhor de si para vencer a disputa. A minha mãe está bem feliz, a minha família está bem feliz. Todos estão te apoiando? Todos. Estou me sentindo muito feliz, bem e é uma coisa que eu sempre esperava. Eu pretendo ser bailarina profissional, porque eu gosto e é uma coisa que eu quis. Estou nervosa um pouco, mas acho que vou passar, porque a gente se empenhou bastante para conseguir chegar e agora não tem outra escolha. Ser bailarina é o meu sonho, né? E a família, como é que recebeu essa notícia? Pois é, eles ficaram meio assim, de ficar muito longe, mas é o meu sonho, o futuro.